Abelhinha e Zangão, você conhece a planta casquinha de tartaruga ou colar de tartaruga? É a coisa mais fofa, eu vou te mostrar o cultivo dela enquanto eu vou estar fazendo replante e vou contar uma historinha dela para você. Para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Essa fofucha daqui é a estrela do vídeo de hoje. É uma suculenta, porém é uma peperômia, tá? Peperômia prostata. Dá uma olhadinha nesse detalhe daqui. Olha bem como se você olhasse a casquinha de uma tartaruga de cima. Olha o detalhe da folha, é a coisa mais linda. Conforme ela pega um pouco mais de claridade, esses detalhes ficam mais visíveis. É muito fofinha. Antes de tudo, eu quero falar para você que eu ganhei essa planta do Alexandre ontem, que eu fiz aniversário, dia 29 de julho, e eu estava louca por ela. Eu já tive uma dela, mas choveu muito e eu quis cismei de deixar as plantas para tomar um pouquinho de chuva. Choveu demais, melou ela toda. E estava difícil de encontrar outra igual. E o Alexandre encontrou e me deu de aniversário. Agora, eu vou estar tirando ela desse vasinho e replantando ela por uma cuia. Porque, veja bem, ela tem uma característica muito legal que se você tiver uma jardineira mais comprida, se você tiver, assim, embaixo de uma planta que você tem... Tipo, por exemplo, se você tem uma rosa do deserto numa bacia grande, você pode plantar ela no pezinho em volta. Que nem eu faço, que eu deixo musguinho, que eu deixo umas plantinhas em volta, você pode estar deixando a peperônia prostata, que é a nossa casquinha de tartaruga, que eu acho mais bonitinho, mais fofinho, chamar ela assim. E ela vai tomar conta, porque ela é uma planta, na verdade, rasteira. Todos esses fiozinhos daqui dela, aqui embaixo, eles enraizam e ela fica rasteira. Você pode estar deixando também ela nesse vasinho, aonde eu vou colocar, porque ela fica pendente e tem um segredo aí. E se você quiser saber esse segredo, já se inscreve aqui no canal, vem fazer parte do nosso jardim, se você não é inscrita, e já deixa o teu like, se você amou essa casquinha de tartaruga, que nem eu amei, que acho ela muito fofinha. Vamos lá, eu vou estar replantando junto com você. E é necessário fazer isso, aqui ó, deixa eu tirar um pouco. Não preciso nem falar pra você que dentro desse vaso já tem uma camada de drenagem, que é a argila expandida, o TNT, e aí sim o substrato próprio pra plantas suculentas, que é um substrato com areia, de construção, carvão, né? Já aquele substrato que eu já passei pra vocês várias vezes. Dá uma apertadinha no vaso pra soltar. Se caírem assim, ó, pedacinhos, não faz mal, porque eu ainda vou te ensinar a multiplicar ela. Ó, você sempre dá uma protegida na planta assim, ó. Eu gosto de fazer isso. E ele vai sair inteirinho. Se você apertar, ele vai sair inteiro. O que que você vai fazer? Como é uma planta que tem que ficar cheinha aqui em cima, eu solto aqui, ó, um pouco. Olha como é que eu tô fazendo. Eu não tô mexendo, não tô saculejando muito, nada disso. Eu tô deixando o torrão de cima inteiro. Ó, isso daqui tudo faz diferença na hora do plantio. Ó, isso daqui não faz mal que saiu. E vamos passar pra cá. Agora eu vou te contar uma dica de ouro. Você sabe por quê que eu tô tirando, né? Que às vezes você pensa, ah, mas a Tati tá tirando de um vaso de plástico e passando pra um outro vaso de plástico. A diferença só é que ele é em formato de cuiazinha. E eu vou te falar. A diferença tá que se eu deixo essa peperômia, que ela é rasteira e também pode ficar pendente, nesse vasinho, quando você deixar esse vaso assim, ó, pousado na tua mesa, e é a ponta da planta. Ela sentir a mesa, ela sentir que já chegou em algum lugar, que parou, ela vai parar de crescer. Ela não vai ficar crescendo tão bonita, ela não vai ter o mesmo vício. Ela só não vai parar se quando ela chegar em algum lugar, esse lugar seja terra. Porque aí sim ela vai sentir a terra e ela vai começar a enraizar e vai começar a ficar rasteira, como é o natural dela. Se você planta numa cuia, assim como eu estou fazendo, direitinho, você vai acomodar, você não pode apertar, tá? Senão você vai amassar a planta toda. Você vai dar uma acomodadinha nela, ó, levanta, vai acomodando aqui por baixo. Se você fizer isso, ela vai ficar, eu vou completar aqui de terra, ela vai ficar suspensa. E aí ela vai descer, descer esses fiozinhos, os colarezinhos, vão descer e vão estar sempre procurando o quê? A terra. E aí sim ela vai continuar crescendo e vai continuar enchendo e vai estar tudo bem. Agora, ela só não pode encostar numa mesa, encostar em alguma coisa que ela sinta que cheguei aonde eu tenho que chegar, entendeu? E aí ela vai dar uma parada no crescimento dela. Por isso que esses colares é importante eles ficarem pendurados, tá? Agora, ó, você tira assim devagarzinho, ó. Eu vou deixar no final desse vídeo, eu não tô falando muito de, não vou falar muito de adubação, não vou falar muito de rega, porque eu fiz um vídeo especial pra você, você deve lembrar, se você não viu, eu vou deixar no final desse daqui, os cuidados com as suculentas pendentes, que é completamente diferente do cuidado com os outros tipos de suculenta, principalmente por causa da delicadeza desses fios, principalmente por causa da delicadeza dos fiozinhos que seguram as folhas, tá vendo? Eles são muito delicados, então realmente ela precisa de um cuidado a mais. Agora, você tá vendo? Olha como é que ficou. Eu coloquei, firmei bem, tá vendo que tá um buraco aqui? Agora, esse buraco todo em volta, eu vou preencher com o substrato que ela tá plantada. E depois a gente vai fazer as mudinhas com todos os pedacinhos que caírem, a gente faz mudinha. Ó, dou uma mexida aqui, tem os pedacinhos, ó, folhinha dela. Você pode fazer muda dela por folha, por estaca e por divisão, né? Separando ela também. Também dá certo. Ó, vou dar uma mexida aqui, que misturou o substrato, que ela veio, que tá um substratinho bom até, junto com o meu, que tem bastante areia de construção, porque não pode ficar água retida. A gente levanta e vai completando assim, ó. E vai ajeitando, sempre ajeitando, pra não ficar a planta enterrada, entendeu? Esses galhinhos aqui, eles não podem ficar, ó, enterrados. Ela tem que crescer, tem que ter lugar pra se apoiar. Tem que ter terra pra ela poder enraizar. Porque o que a gente quer numa suculenta pendente é que ela esteja com o vaso cheio. A gente quer que ela fique pendurada, comprida, bonita, mas, pra isso, ela tem que tá aqui no vasinho cheio, saudável, porque é daqui que ela vai sugar todos os nutrientes e a água pra mandar pras outras que tão pendentes até a pontinha, né? Então, vamos lá. Agora que ela já tá toda plantadinha aqui, bonitinha, você vai observar o quê? Se tem fiozinhos que tão molengos, porque no transporte, quando a gente fica manuseando, tal, às vezes, alguns fiozinhos ficam meio molenguinhos, ó. Por exemplo, você tá vendo esse daqui, ó, esse fiozinho daqui, ele já tá seco, ele tá amassado, esmagado, ele não vai passar nutriente pra essa folhinha e ele não vai continuar crescendo. Então, o que que a gente faz, ó, dá uma viradinha assim, tira, e aí daqui a gente vai fazer uma mudinha. Esse daqui também, ó, você tem que olhar desde aqui de cima, ó, aqui em cima ele tá legal, deixa eu ver. Aqui em cima ele tá legal, mas esse pedaço daqui dele já não tá bom, ó, tá vendo? você vê que a folha já não tá legal. Então, vou tirar daqui esse pedacinho. E eu acho que as outras também, ó, essa daqui, eu vou tirar também daqui, ó, pronto. Essa daqui, tá vendo que tá meio apeladinha aqui na ponta, ó, ela tá boa, mas ela não tá legal pra deixar assim pendurada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela, trazer ela aqui pra dentro, ó, pra dentro do substrato, pra ela enraizar dentro do próprio vazinho, entendeu? Agora, essa daqui vai ficar bonitinha, a rega e a adubação tá lá no outro vídeo, e agora você vai comigo fazer a mudinha. A mudinha a gente faz como? Isso aqui a gente chama de muda por estaca, que é quando sai um fiozinho inteiro, um segmento todo junto com as folhinhas. E tem as mudinhas por folha, que é só quando tá a folhinha mesmo. Um detalhe importante que ninguém te conta, mas eu vou te contar, porque senão, na hora que você for fazer a tua mudinha, não vai dar certo. Tá vendo esse pecilo daqui, ó, esse cabinho? Precisa ter esse cabinho, ó, dá pra ver? Precisa ter esse cabinho, porque é daí que vai enraizar. A folha não enraiza do nada, não enraiza das bordas da folha, tem que ter esse cabinho, tá? E é ele que você vai encostar na terra pra ele poder ir enraizando. Agora, antes de tudo, eu quero te mostrar uma coisa, olha que coisinha mais fofa do mundo, olha isso. Vê bem se não é exatamente a casquinha da tartaruga quando você olha de cima. até o formato da folha, tá vendo? Aqui é como se saísse a cabeça da tartaruga e aqui, tá vendo que tem uma pontinha? É como se fosse o rabinho da tartaruga. As patinhas do lado, usa a tua imaginação, abelhinha e zangão. Olha que coisa mais fofa, é muito lindo. Agora, vamos lá. Estufinha que eu já ensinei pra vocês a fazerem, é uma caixinha, essa daqui é uma caixinha de biscoito, simples, não tá furado embaixo, não tá furado em lugar nenhum, precisa ser transparente pra passar claridade. Coloca o substrato de suculenta, aquele substrato bem pedaçudo pra ficar bem poroso e vamos lá. Outra coisa importante, você precisa colocar a estaca numa posição em que as folhas fiquem direitinha, as folhas tem que ficar pra cima, tá? Porque é aqui por baixo que ela enraiza, ó, é aqui por baixo. Então, você vai acomodar direitinho pra que essas folhas fiquem na posição certa, se não ficar na posição certa, a raiz não vai nascer pra cima, né? Ó, tá vendo? Todas as folhinhas elas estão pra cima, a parte que enraiza tá pra baixo, é assim que tem que ficar, tá bom? Vou colocar aqui, tem uma outra estaquinha, quando tá com estaquinha, às vezes é mais fácil de enraizar. E agora, eu vou colocar as folhinhas, vou encaixar aqui as folhinhas com aquele pecilo que eu falei pra baixo, encostado na terra. Agora, ó, todas as folhinhas, a estaca tá acomodada, as folhinhas estão acomodadas, tá vendo? Agora, eu vou regar e vou tampar. Agora, eu vou regar devagar, ó, pra você não tirar tudo do lugar. Rega devagar. Lembra que ela não tem raiz ainda, então, você não tem necessidade de ficar regando todos os dias. Pra isso, já é uma estufinha. Reguei, molhei bem, vou fazer o que? Vou fechar e vou deixar aqui há um tempo. Pode fechar, ó. E, o que que vai acontecer? Como ela é uma estufinha, pelo amor de Deus, não coloca no sol, não deixa o sol bater aqui, que vai cozinhar as tuas mudinhas, tá? Elas são bebezinhos. você vai deixar num lugar que tenha uma boa claridade e você vai ver que vai ficar embaçado, porque a água que tá aqui dentro, ela vai evaporar, vai bater nas laterais, vai bater em cima e vai voltar umidificando novamente. E aí, você espera uma semana, mais ou menos, abre a estufinha, dá uma olhadinha se ela enraizou. Enraizando, ou você faz um outro vazinho, ou você completa. Se você colocou numa cuia maior do que essa minha, você pode ir completando aqui do lado pra ela ir crescendo. Essa daqui, a terra que tava nela já estava úmida, eu não vou molhar agora e vou esperar dar uma secadinha, mas não muita, e pra você saber o restante dos cuidados, dá uma olhadinha. É uma suculenta, mas não pode deixar secar toda, hein? Corre num outro vídeo de suculentas pendentes, que você vai saber cuidar dessa e de todas as suas outras suculentas pendentes, os seus colares lindos e maravilhosos, que eu amo colar de suculentas. Eu acho que você também. Agora eu coloquei o ganchinho e vou pendurar a minha pra que ela cresça, fique pendente, fique buscando aonde tem terra, tô dando uma enganadinha nela, e aí ela vai ficar pendente, linda, e pra você ver ela comprida, ver o desenvolvimento dela, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, arroba verdevida.tatioliveira. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. ... ... ... ... ... ... ... ... ...